Pimpam! Onde está o laranja? Onde está a Jenny no escorregador laranja? Onde está o pimpam no escorregador rosa? Rosa, rosa! Onde? Aqui! O pimpam! Rosa! Onde está o preto? Preto! 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 Onde está a Rachel no escorregador preto? Preto, preto, preto! Onde? Aqui! O Rachel! Preto! O pimpam no escorregador preto! É! Oh, 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 oh! Coloridos! Hmm! Ei, pessoal! Confira nossos jogos divertidos com Pinkfong Plus! Experimente agora gratuitamente!